Estou aqui agora para apresentar para vocês um rosê delicioso produzido pela vinícola Santa Maria Vinhos Brandina que está localizado aqui no estado de São Paulo pertinho de Campos do Jordão O município é São Bento do Sapucaí, Vale do Baú, pertinho da Pedra do Baú, inclusive lá da vinícola dá para você ver a Pedra do Baú Esse rosê tem uma coloração linda e tem uma surpresa, a meu ver Ele tem um aroma diferente, um aroma extremamente doce, de uma torta cremosa doce Tem aroma também de pêssego, lixia Mas a característica principal que eu sinto no aroma é essa torta doce Mas é um vinho seco Com uma cor brilhante, límpida Muito lindo, é um salmão que não é muito claro Ele é um vinho fresco, super aromático, que tem um equilíbrio de acidez, açúcar e alcolicidade excelente Para você tomar à beira da piscina, para você harmonizar com pratos leves, com massas, com risotos De repente até com um salmãozinho grelhado Tem um corpo leve, delicioso Além de ótimos vinhos, também um enoturismo e uma gastronomia divertida e honesta Tem ótima acidez e boa refrescância Convido vocês a degustar comigo Vinhos Brandina Vinícola Santa Maria Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho